E aí pessoal, beleza? ArrimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa os comentários, sugestões de batalhas que você mais gosta de assistir aqui no canal ArrimaSoloHD. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Então, bora lá reagir às batalhas. Eu sou o mestre da distração, eu sou o mestre da competição. Afinal das contas você pode falar de gordo, pode falar de comida, mas desse jeito não é andar passeando, o chique vingarista não ganha corrida. É, tá ligado com a mano que agora eu acabo contigo. Vai vendo como é que agora não se está ligando, o senhor fica perdido. Você nem pude o carro, o carro não anda, cuzão. Então você se ferrou, vem na corrida comigo que eu só vou te ver pelo retrovisor. Você é bem ver pelo retrovisor, isso daí que você falou. Repetitivo é pra caralho, só fala quando o Big Mike engordou. Só que desse jeito o Big Mike cresce, e nessa hora ele desmerece. Lembra da fase, objetos no espelho estão bem mais pertos do que parece. Qual foi o seu ímã? É gordão mesmo, tá comendo a fome que tá comendo a própria língua. Consigo, se não é oponente, vai ter minério, se vim cá com o fã e tá gaguejando na minha frente. Tá gaguejando nessa frente, caralho. Você falou isso aí, Padre 86. Sem a maldade, essa rima batida você mandou em 2016. Mandar outra rima oponente, na minha frente seja inteligente. Eu mastigando a primeira língua e no céu da boca eu mastigo o seu dente. Ai meu mano, sem liga meu mano, eu sou Johnny MC. Se tu tivesse a quantidade de dentes que eu tenho, certeza que você ia explodir. Tô vendo como é que ia dar, eu não fico animando pra ser se fudeu. Olha a vingança, o rei do tanque vingando o rei do coliseu. O rei do coliseu, sem a maldade, você vai tomar um pau. Quero que se fudeu o rei do tanque, fala comigo, se te é pra o Nacional. O Big Mike amassou agora, hein? O Big Mike amassou. Ele amassou. 3, 2, 1, 1. Eu já vou adiantar pra vocês qual é o próximo passo do Gagamel. Provavelmente como ele não foi pro Nacional, ele vai pegar e vai gozar com o pau do mel. Mano, eu sou verdadeiro. Eu nem sou de fazer isso. Ai meu Deus, o bicho já gozou do pau dele primeiro. Vai vendo como é que você é atrasado. Ganhou mesmo porque o Neo não foi. E pro Neo não ir, você até pagou o jurado. Eu falei o que ia acontecer. Sem maldade você comprovou. A plateia pode ver. Sem a maldade, mano. Por isso que você sempre vai ser fantoche. Big Mike nunca vai ser Neo. Mas o Johnny nunca vai ser Horace. Eu não quero o seu Horace na trilha. Eu quero o seu Johnny, cuzão. Você vai ver no Johnny Guilherme. Porque você sabe, cuzão, ou não é legal a trilha. Eu quero o seu Johnny. Eu quero o seu melhor pro meus filhos. E o melhor pra minha família. Elemento X. Meu talento diz. E é por isso parte agora desse movimento cis. Vai escrever com giz. Tristeza e assopro. Seu elemento X perdeu pra esse macaco louco. É, façamos assim. É o macaco que tá louco achando que vai ganhar de mim. É, pra entender. Hoje tomou no cu. Macaco louco, cê trombou o próprio Osaru. Ele falou que eu estava ruim. Que eu estava louco pra ele ganhar de mim. Você falou macaco, falou do Osaru. Não toma nas nove cauda, vai tomar nos nove cus. Não, não, não. É o clima desse jeito. Não, não. Eu sou nove conceito. Aí cê vai entender. A rima é rara. Sou lutador e você tomando nove cotovelada na cara. Eu tá nos pés. Eu tomei nove cotovelada. Levanto dez. É tipo Anderson Silva. Contra o Vitor Belfort. Não me sinto de combate vencido em um golpe só. Em um golpe só. Eu já entendi, mas foi caô. A corda vocal escalhou. Ou a canela que quebrou. Em... Tipo uma luta de um brasileiro. A minha canela quebrada tá valendo mais do que todo o seu corpo inteiro. Você que não é o verdadeiro. Eu nunca fui um senhor fedal. Eu não te derro com as cordas vocais. Eu te derro com o teu cordão umbilical. Não, eu não me encerrei. Esse é o free. De canela quebrada. Igual o Rock Lee. Mas você vai perder. Faça o verso improvisado. Sou o garacê de perna quebrada. Eu saio de braço cruzado. Bravo, Eduardo. Bravo. Três, dois, um. A minha rima é habituada. E por esse motivo eu sempre tô na quebrada. Eu sempre trouxe a rima mais vistosa. O clube pira é do tipo que assassinos bota o cor de rosa. Você sabe que eu vou te batendo. Vem comigo. Seu beat é bom, é que eu tô desenvolvendo. Você não entendeu, você não se esqueça. Agora vê sentido. Você é vermelho e volta o mundo lá sem cabeça. E a rima que ele mandou no round passado. Então toca o lugar agora com o seu aliado. Eu não sou o fanclore. Porque eu tenho um motivo. Eu não sou uma lenda. Eu sou história feita ao vivo. Não, não, não. Eu sou uma lenda. Se você falar que não é lenda, você não compite. Você não entendeu que eu sou o limite. Pode falar que eu sou lenda. Porque eu já nasci o Smith. Já nasceu o Smith. Não é espaço de fala. E por esse motivo, sua rima que se cala. Chama o James Smith. Chama o Will Smith. Pra sua santa vida, eu trouxe cartões e bala. Mas toma, cria-dure-a-rota e se fode. Vem comigo, você sabe comigo, você não pode. Faz o seu chão, e você é o moleque. Ou seja, tira a dureque, põe a dureque. Não, 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 não. Fatal, fatalíssima. Um, dois, três, dois, um, rima. Chuback, rap to rap, trap to cap, second flow, calm and slow. Isso, lento, eu trouxe uma, duas e doce até um cap. Então faz o seguinte, tira o homem, vem moleque. Brava, 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 brava. Um, mais um, três, dois, um, não, não. Não, não vai moleque, eu tô nesse microfone. Você não entregou, por isso que se encontrou de nome. Você não entendeu? Esse que é o Uai Pani. Porque ele é o Julius, eu sou Cris, ele me ensinou a ser homem. Brava, brava. Brava, brava. 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 Não faço aqui, mas sabe que eu intercalo Cê não entendeu? Perde pra esse Guarulhense Eu perdi a Kriptonita, tá fudido Então nada que mais me vence Cê errou no seu ataque Teve o piripaque Não faço aqui, mas que é bom Esse MC é de Araque Por isso que eu matou no vídeo Sua postura de Araque Quebre o pato do Araque Faço aqui, mas sabe que se errou O Brenos, mano, que faz o flow Onde a sua cara parou lá que no chão Faz de comoção Só que no ataque você errou Brenos que superou Disse eu sou professor Por isso que quando eu queimo Eu tenho tanto amor Que te deixo em favor Por isso com amor Hoje eu vejo sua cara Cheia de frustração Não entende que eu Faço a métrica quebrada Você entende que aqui é cara O Brenos amassou, mano O Brenos amassou O Brenos amassou O Breno não é mais quebrada Porque tua cara O Breno não é mais quebrada Eu sei que tem coisas que não tem Mais como debater É o melhor da RJ Contra o melhor de SP Mas é que eu sou peixe grande Cê só segue o cardume JP hoje eu te amassou como de costume O Breno não é costume Não como de costume Usar o aumento nível Não somente o volume É o melhor de SP Pra mim ser idiota Que ironia O mano de São Paulo É o melhor da RJ Gente, eu não tô vendo aqui na minha frente Porque eu já esperava até outro oponente Espera, o JP até pode tá no hype Mas quem trouxe o Nacional Não foi você Foi o Big Mike E ele não vai sair E não tá por aqui Ele é meu irmão E ele tá que me forte Quem trouxe o Nacional Não foi você Foi o Orochi Daura, daura, drama, drama, sabe? 3, 2, 1 Mas quem falou que era o melhor do meu estado Você falou que era Pra mim você é o frustrado Lembrador no passado Que eu fui lá pra te amassar O mano que é do RJ Ficou em primeiro lugar Pra eu ver se envergonhando Quem falou que eu sou o melhor do estado Cusão Ainda vê que tá gravado Esse porra é um sujo Falando do mal lavado Não, não é isso Cusão Não sujo é um mal lavado Lava a boca com o tabão Pra mim não sou otário O JP apanhou pro Nel Contra esse Covid Eu recomendo álcool em gel Cusão Cê recomenda álcool em gel Não quero o seu Esse ano eu vou atrás do troféu Entendeu? Não quero só o prêmio do Nel Hoje eu vim disposto a levar a terra pro céu E agora fala, rapaziada É, Xô, no vídeo disse eu te dobro Eu te esbaldo Faça a dobra Corra seja Se recombra Eu te cobro Eu te quebro Faça sim Sabe mano que é no CRI Você é só o povo da corte Pelo visto o rei que tá aqui Olha só Esse é o argumento Você é o rei do Detroit Deixa que o Chile é o rei do entretenimento É, Xô, na sua nova rima boa Se for no teu lugar Nós é rei Mas cada um com a sua coroa É, Xô, na sua coroa Cada um com o seu reino Por isso mano, meu reino tá aqui Por isso irmão de bom, mano que eu treino Então nessa você vai Tem que entender Que rimando aqui é o brinco A coroa tá na minha cabeça E você tem o rei Só que ele tá num brinco É, Xô, na moral, malandro De patinaria Antes nascer do rei na barriga Do que ter uma barriga vazia Escuta agora que essa brincadeira Sabe pro Salvador Tava vazia Só que eu consegui encher a geladeira Eu sou a geladeira e eu sei qual Eu sou o bicicleta Cê, pê, 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 pê Fiquem com em cima dela Ah, me dando pra atacar Sabe que o que mora agora é o bar São barulhos Tem, 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 vou Ate, foi barulhos A pô, moreira Ah, esse cara tá bem feliz A aldeia é o MRJ Aqui é território do puto de Paris Aí ó Rio de Janeiro Junto com a aldeia Avaial do Brasil Não é para que dá Mas aqui é território hostil É território hostil Só que eu faço a de mim E eu te mato nesse vinte de trio O Rafa na aldeia Fez a Guimara Anu que tem Não, vou jogar sua cara Não, não, não 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 Aí ó Quando eu fui na aldeia Escuta Você é o nacional No jogueiro Mike no chão Eu vou Eles é o Mike E fui campeão A batalha foi da hora Do Breno O Breno Amassou muito nessa batalha Se inscreva no canal Rimas do HD Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Sugestões de batalhas Que vocês querem Que eu faça React Aqui Reação E espero que em tanto de verdade O YouTube mudou as regras Eu tenho que mostrar meu rosto E fazer vários vídeos Reagindo às batalhas Espero que você entenda de verdade Se inscreva no canal Ativa o sininho Tamo junto É nóis Falou Rimas do HD Aqui É nóis É nóis É nóis É nóis